Uma e quarenta e dois agora, eu quero chamar a sua atenção. Comentei há instantes, quem é que vai acabar com esta confusão no Brasil? Não podemos mais tolerar isso. São quantos anos, hein, Scooby-Doo? Trinta anos que nós estamos falando sobre isso. Trinta anos. É uma violência desenfreada nos estádios, nas portas dos estádios, nas ruas pós-jogos. Três homens foram baleados durante um tiroteio registrado no bairro Bugio, em Aracaju, na noite de ontem. Suspeitos do crime são membros de uma torcida organizada, não, de uma torcida desorganizada e criminosa. Douglas Magalhães tem os detalhes. Olho no olho. Bronca na tela. A guerra de torcidas em Aracaju está se tornando uma grande mancha criminal. Uma guerra declarada que não tem tempo para acabar. Ninguém se sabe em nome de quê. Amor ao time não deve ser. Alguma coisa está impulsionando estes jovens para esta guerra. Já foram registrados alguns homicídios. Por exemplo, aquele da rua Siriri. Um homem foi morto, o outro foi ferido. Na coroa do meio, atacaram quatro. Um morreu, um saiu ferido, dois conseguiram ir embora. E agora acontece uma tentativa, uma tripla tentativa de homicídio ocorreu aqui no bairro Assis, Chateaubriand, no conjunto Bugio, zona norte de Aracaju. Três jovens estavam aqui nesta rua, quando de repente quatro homens em um veículo. Eles desceram atirando. Os moradores que não querem se envolver com a história, nem passar informação, disseram que foram vários estampidos, muitos tiros, muito corre-corre. O bairro ficou em polvorosa. Agora nós vamos ver imagens que foram feitas na hora de um jovem. Estava exatamente ele sentado, esperando o atendimento médico do SAMU. Dois feridos foram levados para o hospital por familiares e amigos. Um ficou ali com um tiro no abdômen, até que a polícia chegasse e acionasse o SAMU. O SAMU chegou, deu assistência e levou para o hospital. E a polícia continuou no local para fazer algumas investigações, inclusive o DHPP, vindo aqui para colher as imagens de câmeras, para saber quem são os protagonistas desta guerra que parece não tem fim. Desta guerra que tem matado muita gente na capital sejupana. São jovens. Vou repetir. Rua Ciriri, no centro da cidade. Um morreu, o outro ficou ferido. Coroa do Meio, um morreu, o outro ficou ferido. Ontem, mais três tentativas, três feridos. O número cresce. É uma grande mancha criminal que tem que ser estancada. Não pode crescer. Afinal, estamos falando de futebol. Torcidas organizadas. Bom, isso deixa até dúvida. Porque a prática não vem sendo de torcedores de futebol. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui do Bugio, para o Tolerância Zero. É com você, Cláudio Luiz.